Fala, rapaziada! E aí, tudo tranquilo? Manos, aqui eu falo com vocês, é o Huli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus queridos. Olha aqui, o boneco deu uma melhorada, hein? Não queria falar nada pra vocês, não, mas eu tô elegante. Tô na beca, tô no style. Manos, eu joguei esse game aqui hoje e ontem, né? Fiz live dele lá na Twitch. O link tá na descrição. Quem quiser conhecer meu trabalho lá. Fiz live dele e peguei cap, mano. Simplesmente assim, tá ligado? Cinco horas jogando, um pouquinho mais talvez, umas oito horinhas jogando aí, cap. E fiz bastante conteúdo do jogo, o que é o endgame até o momento, né? Que é fazer o tubarão lá, fazer a bruxa no Elite, né? Fiz um pouquinho de PvP também. E essas coisas aqui, por exemplo, essa aparência, são conquistas de Gearscore. São conquistas, conforme você for jogando, você vai liberando. Então, não gastei, não pus um centavo aqui pra conseguir isso, tá? Então, podem ficar tranquilos que vocês também vão pegar uma skinzinha pro machado. Vão pegar essa roupinha roxa, que é a primeira roupa que a gente pega. Vocês vão conseguir pegar Gearscore de boas, jogando tranquilinho, pegando uma moeda lá. Vocês conseguem comprar também o equipamento de vocês, só fazendo dungeon. Ah, não tô dropando, tô sem sorte pra dropar. Mano, não tem muita opção pra drop. Os drops com certeza vão cair pra vocês. Mas, caso vocês não consigam, existe uma opção aqui, ó. Eu acho que é nessa lojinha, velho. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Se você clicar nessa lojinha, que parece uma tendinha de circo aqui, você descer aqui em Masmorra, mano. Na primeira, você vai ter essa moedinha aqui, ó. Conforme você vai fazendo as dungeons, você consegue comprar pra você poder subir o item level seu até 90. Porque tem conteúdos que você vai fazer que o item level, ele meio que necessita, né? O item level não, o Gearscore, né? O Gearscore de vocês precisa estar acima do 90, 92 e tal. Vocês precisam comprar isso aqui. E depois, mano, principalmente pra fazer o tubarão. Eu acho que o tubarão que lançou hoje é 92. E pra fazer os próximos conteúdos, tá liberando aos poucos, tá vendo, ó? Então, a gente já pode comprar esses três itens aqui. E uma coisa bem legal, mano, é que existem itens que vêm com aptidão especial, né? Que ele meio que bufa uma skill minha. E também tem item, cara, que eu tive a sorte de dropar aqui. Achei que o gato tava pulando já, não. É, que eu tive a sorte de dropar aqui, que é um tier 7, velho. Se liga. Com 8 peças, o Machado do Trovão causa 202 a mais de dano. Então, cara, a gente pode ter um tier 7 aí de até 8 peças. Uma coisa que eu não sabia até o momento. Maneiro, né, velho? Maneiro. Mas o objetivo desse item, desse vídeo aqui, é mostrar pra vocês também uma coisa que eu recomendo demais que vocês façam. Principalmente quem tá jogando o jogo mais serinho aí, né? Que tá fazendo os conteúdos e tá evoluindo junto com o dia-a-dia do game. E vocês devem saber que é... Na verdade, o passo de batalha ainda não é. Não é. O passo de batalha eu tô pensando se eu vou comprar ainda, porque tá meio difícil de upar. Mas a skin que vem também com o passo de batalha é bem bonita, mano. Então, vamos evoluindo aí e ver como é que faz. Mas eu acho que é... Onde que tá, velho? Onde que tá, amiga? Não é na bandeirinha. É aquele negócio de 7 dias. Aqui, ó. É nesse símbolo da trombetinha. Meta de 7 dias. Essa montaria aqui do robô, cara. Eu não sei se isso aqui vai sair depois de 7 dias, tá? Hoje a gente tá no dia 6. Mas dá tempo de vocês pegarem ainda, mano. Porque a grande maioria das coisas aqui é bem de boa de fazer. Conforme você vai evoluindo, você vai tendo que fazer os conteúdos. E você só dá uma olhada. Por exemplo, essa aqui do dia 3 eu não fiz, ó. Conclua 10 eventos. Aí o restante eu fiz tudo, mano. Tá concluído. E, tipo, eu fiz em poucas horas. Tá concluído. Tá concluído. E hoje a gente tá na semana do dia 6, né? E pra poder pegar a montaria, eu teria que fazer todas as conquistas até o dia 6. Só que o jogo deixou uma semana a mais. Então ele vai dar 5 missões pra gente aqui, ó. Tá vendo? Disponível amanhã. Ele vai dar 5 missões pra gente a mais pra você, por exemplo, deixar de fazer uma aqui atrás. Mas vamos supor, ah, não gosta de PVP? Tem uma de PVP. Que eu não sei que nível que é essa no 4. Qualquer reputação, né? A reputação é de boa de fazer. Aqui, ó. Tem uma de PVP. Pegar patente vanguarda. É bem de boa, mano. Poucos jogos de PVP você consegue fazer. Mas tem uma aqui que eu vou fazer nesse vídeo com vocês. Que é concluir esses 10 eventos de reputação. E a gente vai pegar essa montaria nesse vídeo aqui. Por que essa montaria é boa? Porque ela tem armazém, né? Pelo que eu vi, pra poder utilizar um armazém, mano. Se eu apertar o bag aqui, quiser ir no armazém, eu vou ter que teleportar. E eu nem sei pra onde que vai esse teleporte. Deixa eu ver. Nunca usei, na verdade. Eu sabia que tinha que usar. E agora, com essa montaria do robô, você vai poder meio que sumonar um baú. E aí, o baú, você pode utilizar um armazém de vocês. Ó, ele já saiu aqui na cidade. Você tem que voltar pra cidade. Tem que vir no NPC aqui toda vez. Pra poder usar o seu armazém. E essa montaria é meio que... Ela não tem action house, né? Mas ela vai ter um armazenzinho. E vai poder ajudar a gente. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês. Essa outra montaria aqui, ó. Ela é de boa de pegar também. É um conjunto de conquistas. Deixa eu ver se eu... Eu acho que eu não vou conseguir encontrar, mano. Conquista de masmorra. Invasão, será? Tem essa aqui do tubarão. O rosão, ele tem... Tá vendo? É conteúdo que não lançou ainda, véi. É uma da... Da bruxa elite. Que você tem que fazer. Aqui, ó. Obtenha as seguintes conquistas. Flagelo da escuridão. Flagelo tananã. Busca da alma. Aí a recompensa é esse tatu bárbaro. Então, a última que faltou pra eu fazer foi a morte ordenada. Você tem que matar um xamã lá na bruxa elite antes de matar a bruxa. Mas, mano. Isso aí você consegue fazer... Só fazendo a bruxa elite, praticamente, você pega essa conquista. E aí, quando você termina todos, vai chegar um correio pra ti. E aí, você vai pegar o tatuzinho. Tatuzinho, mano, lembra muito Guild Wars, né? Tem aquela montaria do tatu lá. Você consegue dar um speed nela aqui. Fica bonitinho e tal. Belezur, mano. Então, essas são as considerações que eu queria falar pra vocês nesse vídeo aqui. E o que eu aprendi. Lembrando que eu tô ficando bom no PVP, hein? Fiz um PVP lá e consegui matar umas pessoas. Vou fazer vídeo de PVP também. Pra gente poder dar uma brincada juntos. Mano, tem um negócio de tirar foto aqui, guys. Que também é importante. Cadê? Não sei onde que tá. Cadê que tá no mapa aqui um negócio de fotinho? Aqui, ó. Aparece aqui, ó. Clica nisso aqui, mano. E tira uma foto qualquer aqui, ó. Tira uma foto qualquer. Isso aqui, véi, vai contar também como um ponto de exploração do mapa. Por que que é bom um ponto de exploração do mapa? Se você apertar M, tá vendo que aqui tem um bauzinho, ó? Tem um monte de coisa pra você fazer. Se você clicar no bauzinho, você vai pegar uma recompensa também. Ó, a gente vai pegar uma águia. Ativa o retrato de águia. É um retrato pra você poder personalizar o seu avatar. Tá? Então, mano, são várias coisinhas, né? Cada mapa aqui tem uma recompensa. Cada mapa tem sua reputação. As reputações chegando no level 10, você consegue pegar uma montaria. Tem o glifo. Glifo não, tem o dodô. O dodô é o mais legal. Tem uma que parece um rinoceronte roxo. E tem uma outra também, cara. E se eu não me engano, é um Pegaso, tá? Aquele baú ali também tem que pegar a chave pra poder abrir. Não abrir ainda. Mas são coisinhas, mano, que conforme você vai jogando, você vai liberando. Fica ali boas, que vai dar tudo certo, tá? Então, vamos fazer o que a gente tá proposto nesse vídeo aqui, que é a nossa última missão do dia 3, que eu não fiz. Que é pra concluir a montaria do robozão e a gente já ver como é que ele é. Você vai ver que já tem bastante gente andando com ela pelo mapa, tá? E todo lugar que você vai, tem gente. Mano, e até outra coisa. Instalei no céu também e gostei de jogar pelo céu. Principalmente se você for upar de boas, dá pra jogar tranquilinho no celular, mano. Mas pra título de gravação aqui, eu acho mais legal a gente gravar pelo PC mesmo do que pelo Android. Ou pelo iOS, que tem também, né? Beleza? Se você não for inscrito, por favor, se inscreva aí no canal, mano. Dá aquela moral pra gente, pra gente continuar trazendo conteúdo aqui de qualidade de Tarisland e outros MMOs também, que eu vou começar a trazer pra nós aqui. Tem que gravar vídeo de Warframe também. Tô pensando em trazer aí um... Não um Guild Wars, mas um... Ai, esqueci o nome do jogo, véi. Se eu não falei o nome do jogo é mentira, né? Vamos lembrar até o final do vídeo, guys. Vamos teleportar aqui, ó. A gente tem que fazer quatro missões, então. Uma, duas, três. Tem mais uma? Oh my good. Será que essa aqui conta, véi? Limpe o castelo da águia? Não sei se vai contar, mas a gente precisa fazer quatro missões. A gente vai ter que garim... Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Vamos testar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ele teleporta sozinho, só de clicar na parada. Isso é bom, véi. Tem umas comodidades nesse jogo aqui, que é por conta de ser mobile também, né? A questão de você clicar na quest ali e o boneco já ir andando. Isso aí é uma tradição que vem de jogo mobile. A gente que joga WoW, esses jogos pelo PC, a gente estranha um pouquinho. Mas olha que... Ó, o cara comprou o pato. Caraca, o cara já... Não é possível, mano, que ele já pegou as skins no passe. Eu acho que o peitoral demora, mano, pra pegar. Esse cara aqui tá com o passe. Além de passe, ainda tem um outro rolê nesse game aqui também, que é a questão do VIP, velho. Tem passe, tem VIP, tem tudo. Onde que é o passe mesmo aqui? Passe de batalha. Tem um negócio de VIP também. Você pega algumas recompensas, mas nem sei onde que acho. Depois a gente pode dar uma olhada. Cara, o meu único medo... O meu único medo que eu vou falar pra vocês de investir a esse ponto no game... Eu acho que não vai acontecer, sabe? Eu acho que não vai rolar. É da galera debandar, o jogo não ter mais conteúdo, o pessoal não... Ai, cara, não vai dar pra subir por aqui, né? Escolhi o pior lugar pra atravessar, pro lado de lá. Acho que a galera não querer mais fazer... Eu acho que não, mano. Eu acho que a empresa planejou bastante aí um roadmapzinho pra... Eu já tô tomando meu botão... Como é que vai lá, velho? Eu acho que eles planejaram bem legalzinho o roadmap aí. A questão de você ir liberando o leveling, né? Eu acho que eles devem ter um cronograma legal de lançamentos aí pra... Pra galera não saturar do game. Então, talvez... Seja uma boa pedida você investir em VIP, né? É bom que ajuda alguém... Ah, aqui já é um evento, mano. Tendo que ficou... O minimapa ficou verdinho aqui, ó. Aqui já é uma parada pra gente fazer. Vou matar os bichos. Toma, machanada! Tomei 2k de dano pulando no bicho ali. Não sobe! Vai! Ai, droga! Nossa, mano. Pra que que eu sou um leão? Eu não consigo pular igual um leão. Vamos... Eu quero sair dessa parte de... Aí, vamos sair daqui, velho. Deixa eu ver. Matar esse tubarão. Agora eu aprendi um pouco melhor minha rotação, mano. Pra gerar dano. A questão de você subir os dois lados aqui, né? Aprendi um pouco melhor e agora tá mais... Mais massa. Principalmente no PVP, eu tô conseguindo... Extrair melhor do boneco. Não, batendo 3k e tal. Ah, só de ficar matando esses bichos aqui, a gente já vai fazer uma missão. Perfeito. Ó, eu posso stunar. Eu deixei essa habilidade de stun aqui, porque eu tava fazendo PVP mais tarde... Mais tarde. Na parte da tarde, hoje. Tô gravando esse vídeo 7h49. 7h49 da noite. Você vai vir mais bichos pra cá. Eu fiz um PVPzinho. E o legal também é que você pode trocar de... 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 Setup do seu boneco a qualquer hora, né, mano? Por exemplo, ah, vou matar isso aqui. Vamos matar esses bichos aqui. Ah, quero trocar, mano. Clica aqui na engrenagenzinha. Puxa uma outra habilidade aqui, ó. De interrupt. Deixa a habilidade de interrupt na barra e já volta pro seu combate, cara. Tá ligado? Ah, você não sabia dessa parada de clicar na engrenagem aqui. Certeza, hein? Certeza que você tava indo lá no menu. Clicando nas paradas do menu. Já toma... Já toma uma dica aí, mano. Tá quase. Faltam um pouco. Ó, tem bicho lá embaixo. Eu não vou chegar a tempo, eu acho, de... De dar um machado. No outro, dá. Vai, 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 vai. Tome. Toma o crítico, então. Toma. A animação saiu depois, né, Dô? Tem um baú ali que precisa de uma chave pra poder abrir também. É... Cai naquela questão de exploração do mapa que eu falei pra vocês, né, manos? Eu acho que a gente vai... Uma hora ou outra a gente vai acabar tendo que fazer. Que é importante. Beleza, fizemos a missão. E fica atento também, mano. Tá vendo que no minimapa tem um livrinho aqui, ó? Esse aqui eu passei perto e ele me mostrou. Aqui, ó. Em cima da casa. Pega esses trens também, livrinho. Você vai ver um símbolo de... Como se fosse uma noz, né? Você pega essa noz também, porque ela vai... Ela vai ajudar você a liberar a reputação no seu mapa aí pra você poder pegar os prêmios. Vale a pena. Ai, quase que eu pulei pra fora. Ai, meu Deus do céu. Não. Não. Mano. Ai, foi. Cara, eu sou muito grande, véi. Ah, não! Primeiro grande obstáculo do jogo. Ah, galera, tá tudo tentando passar ali. Eu acho que tem uma outra escada pro lado de cá. Não tem, véi. Não tem, é por ali mesmo. Mas eu fui escolher um boneco grande. Foi. E se a gente vier aqui por dentro? Não vai. Lá. Ai, foi. Foi, mano. Pega o livrinho. Tá ligado, Final Fantasy? O que tem essas paradas aqui de... De... De parkour, né? A gente fez essa aqui. Agora a gente pode vir aqui e fazer essa outra. Nossa, ali é aquela uma... Será que a gente consegue abrir o baú, velho? Tá, temos um... Acenda o poste da luz central. Tem que fazer todos ficarem laranja? Será? Se eu tocar aqui... Muda tudo. Agora, no do meio, no do meio aqui. No do meio, no do meio, no do meio. Não sei o que vai fazer. Não, o cara tá mexendo ali, véi. Não mexe, não. Não. Tem que ser sempre assim, ó, véi. A cada dois, tá ligado? E mexe, mó esquisito. Deixa eu ver. Ah, moleque! Vai, é bruto! Respeito, homem! Conclui mais uma? E acho que liberou outra aqui, hein? Agora a gente faz aquela ali, ó. A gente faz... Ó, tem uma aqui embaixo e essa aqui. Acho que fazer essa aqui de baixo é melhor, né? Já faz a de baixo nada. Tem que subir. A gente já faz ela, depois teleporta, faz a última e a gente vai conseguir fazer o... Pegar a montaria. Eu tava com medo, mano, de não dar pra fazer isso, porque... Tá a meta ali de sete dias, né, velho? Eu falei, pô, sete dias, cara. Cortar madeira, é isso? Cortar madeira, rapaz. E aí, veio um rapaz aqui. Tomara! Corta as madeirinhas. Pega o tronco. Aqui ele larga. Pega, Fih. Eu acho que é em equipe, tá ligado? Erguer? Enviar a essência de madeira. Cara, eu acho que não deve ser só levar a madeira. Deve ter que... Olha lá, a essência de madeira. Cumpriu ali alguma coisa. Tá indo, mano. Tá indo. Os meninos tão vazando. Ó, ó. Ó o sol, ó. Ó. O dia é clareando, mano. Ou anoitecendo. Não sei. Parece sol, né? Cadê? Apareceu o F pra eu apertar aqui. Pega, meu filho. Falou. Cara. Ah, já pegou a essência direto. O que é esses negócios voando? Semente. Semente, 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 semente. Se não mentir, falha a verdade. De que árvore você... Levante a madeira. Erguer. Ô, mulher. Oi? Pega o kit. Aí, a essência entrega pra esse cara aqui. A madeira põe aqui e leva pra cortar ali. É o que eu tô entendendo. Ó. Ah, pega a água também, mano. Ah, você planta a parada? Dali. Pegamos. Mais um, mais um. A gente consegue terminar a missão. Ah lá, terminaram. O cara fez ali, terminou. Let's go. Belezur. E agora... A nossa final. Acho que falta uma só. Só confirmando. Dia 3, falta uma, mano. Foi certinho a conta pra gente conseguir fazer esse vídeo aqui, hein. Agora a gente faz essa aqui em cima. Eu vou meter ali um teleporte ali, véi. Que tá longe, né? Tá longe demais. Enquanto a gente faz o teleporte, não esquece de se inscrever no canal, mano. Se inscreve aí. Aqui. Pra nós poder... Pra nós poder crescer juntos aí, pô. Vamos voltar aí, bater os 20k. Eu fiquei um tempão sem fazer conteúdo, né, mano? Aí a galera debandou. Tava com quase 20k. Agora a gente tem que correr um pouquinho mais atrás disso aí, mas... Vou continuar trazendo conteúdo pra vocês. New World, lembrei, mano. Fiquei com vontade de jogar New World. Cês acreditam? Fiquei com um pouquinho de vontade de jogar New World, guys. Eu tava pensando em criar um personagem e vir aqui com vocês no YouTube também pra poder fazer essa... Criação de conteúdo. Mas... Eu não sei, tá? Não é uma promessa. Mas... Vamos ver. Porque eu tô jogando bastante Warframe, tá, guys? Warframe tá muito maneiro. Tá tendo um evento lá... Da Jade. Ué, aqui é pra escoltar, mano. Aí, ó. Esse é o evento. É o evento de escolta. Já tome um crítico. A galera, mano. A galera fazendo o bagulho junto. É muito legal, mano. É muito legal. Tipo, você tá no mapa fazendo missão. Esse aqui tá me lembrando um pouco Guild Wars 2, tá ligado? Ah, o cara que eu montaria ali, ó. Quando você tá fazendo as paradas do Guild Wars... Sempre tem uma galera fazendo as mesmas missões que ti, tá ligado? Pessoal, vamos lutar. Vamos. 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 O próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês aqui, mano... Provavelmente vai ser ou um PvP... Ou eu vou trazer um... Matando a bruxa. Ou matando o tubarão. Né? Que a gente fala um pouquinho da mecânica. Ou a gente faz um vídeo fazendo... Conteúdo solo de... Dos níveis lá. Cara, tem muita coisa pra fazer pra trazer pra vídeo, tá ligado? Provavelmente vai ser alguma coisa que vocês já fizeram, mas... Acho que fica legal porque a gente vai ter um conteúdo de cada coisa aqui no canal também, mano. Isso aqui pegando montaria. Né? Fazendo um eventinho. A gente... Acho que vai terminar o evento aqui agora, hein? Será? Nossa, tem mais, véi. Tem que escoltar mais. Porque aqui, ó. Tá vendo que tem uma barrinha aqui de progresso, ó? Bora! Ah, mano. O Rolabosta é muito bom, véi. Ele é muito bom. Tem uma peninha ali. Essas peninhas, eu não sei pra que serve. Olha o tamanho do robô, véi. Olha, mano. Parece ser estileira, hein? Ó, tem um livrinho aqui pra gente pegar também. Peguemos. Sempre de olho no minimapa, mano. Eu achava que o minimapa não era tão importante e tal, mas acaba que é sim, viu? Nossa, que pancada, amigos. 4K quase. O Segueta, ele tá jogando de Hug, né? Aí, ele tava falando que tem skill que ele bate com o Hug, mano. Que ele bate... Chega a bater 7K, véi. 7K, 8K. O boneco é single target pra caramba, né? Bom pra PVP. Aí, mas no boss, principalmente no tubarão lá que a gente foi fazer junto, mano. O AOEzinho desse... Cara, o AOE desse aqui é só isso aqui, ó. Você fica apertando essa skill, ele reseta, né? Aí, você pode ficar apertando ele... No... No... Decolei, amigos. Terminamos a missão, mano. Terminamos a missão. A gente vai sumonar aqui agora a nossa montaria. Só vim aqui, ó. Meta de 7 dias. Faz o reivindicar aqui. E como a gente fez 30 de 30, né? A gente pode reivindicar. Tem um monte de recompensinha que você pode ir pegando aqui. A gente vai pegar a nossa mount. Ai, não ficou na tela, véi. Nó, eu queria dar uma olhada nela naquela tela. Poxa. Mas aí, o que você faz, mano? Você aperta P, personalização. Vem montaria. Terreno aqui. Vê as montarias que você... Ó, já estamos com algumas montarias aqui. O unicórnio que a gente pegou lá no site, né? Essa aqui é a primeira que a gente pega. Essa aqui que eu coloquei 5 contos. Só pra eu poder resgatar ela. Essa aqui você tem que fazer uma recarga, né? Colocar um dinheirinho no jogo e tal. É ela. Uma bag que você pega e mais um outro item lá. E essa aqui agora do evento de 7 dias, mano. Top. Beleza? Aí a gente cancela aqui a preferência de invocar o tatu e deixa só invocando ela. O que que é isso aqui? Ocultar personalização de jogador. Só tem essa ainda. Bicho de estimação. Tô com alguns. Mas vamos sumonar ela aqui, véi. Tô fazendo suspense, né, mano? Venha. No. Eu me amarro. Robô gigante. Nós lutamos. Robô gigante. As gatas também. Robô gigante. Ha. Demais. Mega XLR. Cara, ficou massa, véi. Ficou massa. Tem um sistema de... Como é que é o sistema de foto mesmo, véi? Foto voltaico? Foto. Será que a gente consegue? A gente esconde a HUD. Não dá, né? Pá. É, aí fica Tarisland. Mano, você tira a foto pra fazer a thumb do vídeo, fica tipo Tarisland, Pedro Rulli e o... E o coisa... Ah, mano, outra coisa que eu precisava falar pra vocês. Quem tá jogando no... Ah, eu posso... Mano, eu posso esconder a HUD. E eu mesmo mandar um print, né, véi? Tipo assim, ó. Print Screen. Foi? Foi. De frente. Acho que de costa fica maneiro. É... E aqui, ó. O X da questão, a gente aperta o X. Armazém portátil. Ele sumou no armazém aqui. Falar com o armazém. F armazém. Eu posso guardar as coisas no armazém. Mano, isso aqui é bom, hein, véi? Isso aqui é bom, hein, mano? Isso aqui... Ó. Aí você pode ir colocando bagzinhas aqui, como se fosse só a bag mesmo. Você pode aumentar o espaço do armazém, né, véi? Aí, por exemplo, as iscas eu não tô utilizando. Essas coisas aqui não pode pôr. Por exemplo, peixe. Tem peixe. Manda pra lá. Pode pegar uns... Lança-chamas, uns consumíveis que é bobinho, tá ligado? Manda os peixes tudo pra lá. Esse aqui usa. Esse aqui vai usar depois pra poder... É... Buffar a arma. Essas poções, você pode deixar a poção... Cara, top, véi. Top zoeiro. Agora, uma pergunta que não quer calar, mano... É se, por exemplo, eu quiser usar um item e ele tiver no meu armazém... Ah, não vai rolar, eu acho. Vamos supor que eu quero fazer um crafting. E todos os meus itens estão no armazém. Ele busca direto do armazém? Eu acredito que não. Acredito que ele vai falar que eu não tenho item. Sendo que eu tenho. Azorinha... Cara, mas a gente pode partir do pressuposto de que eu posso... Ah, escada mágica aqui, mano. Eu tenho. Não sabia que eu tinha. Isso aqui é bom pra pegar uns negócios. Lança-chamas. Vou guardar o lança-chamas. Consumível pode ser usado por olhada abaixo do nível 40. Tempo de preparação de 3 segundos. Ressuscita um membro da equipe derrotando ao alcance que ressuscitar. O quê? Derrotado ao alcance. Ah, isso aqui é legal, pô. Isso aqui é bom nas dungeons, porque aí dá pra dar uma salvada. O que é isso aqui? Fragmento do altar antigo. Deixa aí também. Tá ligado? Aí, ó. Pisca. Posso deixar as iscas guardadas. Poção de vigor eu vou deixar aqui. Vai que eu uso, né, mano? As escadas mágicas. Tem uns padrinhos... Ó, pro arcano. Não vou usar agora por enquanto. Essa moeda aqui é legal, porque você pode usar ela quando você fizer um chefe, mano. Pra você ter dois loots, tá ligado? Tem um monte de coisinha aqui, véi. Que é maneira. Isso aqui. Essência da vida. O quê? O que ela faz? Obtido em alquimismo. Coletar flores flamejantes. Acidente de leão, né? Usado pra criar baús de safira grau 2, grau 3. Runas de essência de pedras intermediárias alcançadas. Top. Vou deixar guardado também. E eu tô upando profissão, mano. Depois eu vou dar mais um grau na profissão aqui. A gente faz um vídeo falando sobre... Eu peguei 500 só pra poder... Só pra poder... Aqui, ó. Você tá vendo? Eu tô 500 de 2.500. Só pra poder fazer o desafio. Porque tem um desafio aqui. Naqueles sete dias lá. Você tem que chegar a uma profissão no nível 500. Mas é bem de boa, mano. Você consegue pegar as paradas no... Não vou saber agora onde que tá. Mas você consegue ir comprando os itens na casa de leilão. Uma coisa que é legal também que eu vou falar pra vocês. Qualquer item no jogo. Vamos supor. Eu preciso dessa semente de dente de leão. Ah, ele não pega do inventário. Do armazém. Você tem que estar com ele na sua bag. Uma coisa que é legal. Você pode fazer o seguinte, mano. Eu não tenho esse item aqui. O que você vai fazer? Clica no botão direito. Vem aqui em fonte. Aí em fonte você clica fonte centro de comércio. Ele já abre pra ti o item aqui, ó. Buscando semente de dente de leão. Por incrível que pareça, não tem nenhuma no mercado. Minhas poçãozinhas expirado. Vamos ver. Retirar. Vou ter umas poçãozinhas pra vender. Não vendeu. Tá ligado? Então qualquer item você pode fazer isso, mano. Estranho. Estranho. Alquimistas coletam dente de leão. Ah, ele me teleporta pra onde eu coleto, mano. Porque eu sou alquimista, tá ligado? Então o jogo meio que ele te explica tudo o que você tem que fazer. Tá, guys? Mas, mano. Estamos aí. Ó, a qualquer momento eu posso sumonar realmente o armazém. O tenso é que ela não tem habilidade de speed, né? Ela realmente uma... E olha o tamanho que fica, mano. Por causa do meu bicho ser grandão. Você tá louco. Haha. Pegamos, rapaziada. Beleza, mano? Então fica aí essa dica, esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mano, trouxe um monte de dica da hora nesse vídeo aqui. Amanhã tem mais. E aqui, ó. Clica no filtrar que ele organiza a sua bag. Isso aqui eu não sabia, mano. Isso aqui me ensinaram lá na live. Eu tava mó perdido. Tá? Então fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês estejam curtindo o game assim como eu. E uma última coisa, mano. Quem puder fazer esse favor. Quem assistiu o vídeo até o final. Tá? A gente tá querendo pegar a montaria de Invite a Friend, né? Viu que eu cliquei aqui nessa estrelinha? E se eu clicar aqui em Convide Amigos. Tem o meu código aqui, ó. Meu código é YNWM. Vocês vão clicar aqui em Digite o Código de Convite. E coloca esse código aqui, ó. Vocês já podem ter criado a conta. Não tem problema, tá? Pode ter criado a conta que você vem aqui e aceita. Aí vocês vão aparecer a carinha aqui, ó. Tá vendo? Já estou... Eu peguei cinco amigos. Consegui me pegar aqui o bichinho, o pet. Aí precisa de mais três amigos pra poder pegar esse tatuzinho aqui, ó. Essa montaria do Tatu Rei. Então se vocês puderem me ajudar nessa aí, mano. Vai ser de extrema valia. Pra gente trazer conteúdo aqui mesmo pro YouTube. Com umas montarias diferentes, né? E aproveitar os eventos que estão tendo dentro do jogo, velho. Isso é muito maneiro, tá? Tem que estar level 30, porque por isso que não tá contando o Zetão aqui, ó. Se ele pegar level 30, aí vai contar como seis e vai faltar mais duas pessoas. Se vocês puderem fazer isso por mim, agradeço de coração e peçam também pros seus amigos fazer isso, velho. Pra vocês poderem pegar também o Tatu. Tatu na toca. Belezura. Tem isso aqui também pra vocês resgatar. Resgata aqui o bichinho. Acho que as duas recompensas mais importantes são essas aqui, tá? Só pega a moeda aqui, gasta aqui. Benefício do Express aqui, login diário. Daqui dois dias a gente vai ter 10 tiros pra poder pegar uma skin, né? A cada 10 tiros vem o item roxo, se eu não me engano. Ou é roxo ou é lendário. E a gente vai fazer aqui pro YouTube também, beleza? Gente, um beijo. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Se você tá gostando do Tales Lens, não esquece de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, guys. Valeu, falou, herói.